Pra quem não conhece, gente, o Advocate tem pra cães e gatos, tá? Mas eu já olhei a fórmula. É a mesma coisa, a de gato e a de cães. Só muda a quantidade, no caso, que vem menos na bisnaga e o peso, tá? Mas se você olhar, no caso, é a mesma coisa aqui do que nas outras caixas. Então, eu uso nos meus gatos, eu compro assim, que daí eu consigo colocar em três gatos. Ele dura por quatro semanas. Ele é antipulga. Vamos ver se vai focar. Mas eu vou deixar uma foto aqui do ladinho pra vocês conseguirem ver melhor, tá? Ó, antipulgas. Ele pega tudo isso, gente, ó. Todos esses vermes. Tá? Ele é ótimo. Então, eu super indico, ele é muito bom, eu uso nos meus gatos. Pra gatos filhotes, eu uso duas gotas. E pra gatos adultos, quatro gotas. Tá? Aqui, ó, eu vou deixar a fotinha aqui do lado falando sobre ele. Ele fala aqui que pode ser usado ou recomendado até para cadelas e gatas prenhas, tá? E na fase de amamentação também. Então, ele é muito bom. Porque nem todas as medicações para pulgas podem ser usadas em cadelas gestantes, gatas gestantes. E esse daqui é muito bom que tu consegue usar em gatas e cadelas prenhas, tá? E em fase de amamentação. Então, ele é muito bom. E fala um pouquinho sobre ele. Eu vou deixar a foto aqui do lado. E vocês vão conseguir ver melhor, tá? Vocês conseguem dar uma olhada melhor. Pra tudo que ele é bom. Aqui, gente, ó. O produto pode ser usado seguramente em fêmeas de qualquer fase da gestação ou lactação. Em cães jovens a partir de sete semanas de vida e idosos, tá? Essa daqui eu paguei setenta reais, tá? E se eu fosse comprar pra gato, própria pra gato, estaria... Era cinquenta reais, mas ia dar pra um gato só, né? Então, se eu fosse comprar pros três, eu ia pagar bem mais. Aqui eu vou conseguir usar... Ele vem um ml na bisnaguinha ali. E um ml eu contei numa seringa, água, né? Um ml de água. Deu vinte gotinhas. Então, eu vou conseguir usar pra dois meses pros meus gatos. Eu vou ter pagado bem barato, no caso, o tratamento para os dois meses. Então, agora eu vou mostrar pra vocês a aplicação de como eu aplico. Eu não vou mostrar eu aplicando em todos os gatos, mas vou mostrar numa das gatinhas filhotes pra vocês verem como é que funciona. Eu vou tá aplicando na minha gatinha. Essa daqui é a Victoria. Vem aqui, filha. Essa daqui é a Victoria. Ela tem quatro meses. Ela é uma persa. Né, filha? Então, a gente vai aplicar agora. Ó, a caixinha vem fechadinha assim, ó. Bem lacradinha. E é assim, gente, ó. Ele é bem pequenininho. Ó. Então, tem que aplicar bem certinho duas gotinhas, tá? Que você consegue usar tranquilamente nos gatinhos. Abri a pepita. Ela vem assim na pontinha. Vamos esperar focar ali. Aqui, olha como é que ela vem. E ali dentro, ela tem um lacre. Ó. Tem que botar mais longe. Vou apertar aqui. É muito branco. Tem que botar a mão assim, ó, pra ficar mais escuro. Olha lá, ó. Ela tem um lacrezinho, ó. Tá vendo, gente? Lá o lacre. O lacrezinho, ela vem lacradinha. Ó, lá o lacre dela. E aqui, ó. Com a tampinha, você tira o lacre. Ó, esse lado é o que vem fechado, tá? E esse ladinho aqui, a gente vai colocar aqui. A gente vai colocar, girar e vai quebrar o lacrezinho dela. Olha lá, gente. Quebrou. O lacrezinho. Ó. Tá aberta. Tá aparecendo o produto lá. E a tampinha, a pontinha dela vai ficar aqui, ó. Tá vendo ali? Ó, a pontinha ficou ali e ela ficou aberta lá. Tá? Agora, eu vou aplicar na gatinha. Não é só você chegar e tirar essa tampinha, gente. E aplicar no gato. Não vai sair, tá? Ó, tem que quebrar esse lacrezinho aqui. Com a outra partezinha da tampa. Só colocar ali, girar que vai sair. Tá bom? Agora, eu vou mostrar a aplicação pra vocês. Aqui, gente, ó. Tá a gatinha. A gente vai colocar aqui. Tem um ossinho aqui, assim, depois do pescocinho. Mais ou menos nesse ossinho aqui, um pouquinho acima. No pescocinho aqui, você abre bem o pelo, porque fica mais próximo do corinho. Ó, daí aqui a gente abriu. Vamos colocar duas gotinhas. Ó, uma gotinha. Bota mais longe um pouquinho, eu acho que é. E mais uma gotinha só e pronto, ó. Mais uma gotinha. Pronto, pronto, pronto. É isso daí. Você pode aplicar depois do banho, tá? Não tem problema. Desde que o pelo já esteja seco, tá? Então, ela pode estar suja ou de banho tomado, desde que o pelo esteja seco. É isso aí. Não esquece de dar o seu like, se inscrever no canal pra receber outras dicas. Clique no sininho pra receber todas as notificações dos nossos vídeos. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Pra mim guardar o resto da bisnaga, porque eu só vou usar daqui 30 dias, eu coloquei num potinho assim, ó, que eu vou colocar umas medicações aqui dentro, tá? Eu coloco um monte de remedinho dos gatos aqui dentro, tá? E daí eu coloco aqui, ó, pra não ter perigo de virada. Eu coloquei um durex e colei ele aqui, ó. É só uma diquinha aí pra vocês, se não souber como guardar, né, pra não ter perigo de fora. Assim não vai nada fora, daqui 30 dias ele vai estar intacto pra usar de novo.